Caríssimos irmãos e irmãs, nesta altura do ano, cantamos sempre É Natal, Cristo nasceu. Com razão, porque a vinda de Jesus Cristo ao nosso mundo é uma iniciativa de Deus que se realiza de acordo com a sua palavra, que realiza este acontecimento sem igual. Com o nascimento de Jesus em Belém e depois desse acontecimento, é sempre Natal. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador que é Cristo Senhor. Esta certeza da fé não se pode apagar da memória viva da humanidade nem perde a sua validade para todos os tempos. Porque o facto de o verbo vir ao mundo e habitar junto de nós não depende de nós, depende de Deus. Desde esse momento central da história, Deus mora no seio da humanidade. Oferece-se a cada pessoa e pode entrar na sua vida. permanece entre nós como o Immanuel, o Deus connosco. O Natal pode sim cancelar-se nos calendários políticos, sociais, culturais e ideológicos, mas continua sempre vivo na memória viva dos crentes a influenciar a sua vida e a abrir-lhes horizontes de eternidade, porque é um acontecimento da história da salvação. A celebração do Natal, por sua vez, está sujeita a todas as convulsões da história humana e tem assumido diferentes formas ao longo dos tempos. Cada vez mais se acentuam entre nós as divergências entre o modo de celebrar crente e cristão e o modo de celebrar social e desprovido de fé. Também nós somos vulneráveis e vemos as formas de celebrar encontrarem alternativas, umas que procuram manter o espírito originário e outras que se afastam dele ou que mesmo o contradizem claramente. Numa sociedade secularizada, é normal que assim seja, mas é mal que nós deixemos perder no nosso coração, na nossa casa de família e na nossa comunidade cristã o essencial da celebração do Natal. Porque nessa altura perde-se a riqueza do acontecimento fundante e nós próprios pomo-nos a correr atrás das últimas novidades. Procuramos que as nossas razões e o nosso modo de celebrar o Natal correspondam à realidade em que acreditamos pela fé, ou seja, que o Natal é a festa de encontro com Jesus, o Filho de Deus, que se faz homem para nos salvar. Se para alguém o Natal é todos os dias, como frequentemente se diz, é para nós, os cristãos. É Natal todos os dias porque o Emmanuel é o Deus que está connosco, que permanece e que funda as nossas vidas dia após dia. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós, não temporariamente, mas para sempre, desde que haja lugar para ele na hospedaria que é o nosso coração sedente de graça e de verdade e ansioso por receber a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem, como ouvíamos no Evangelho. Viver o Natal todos os dias significa estar com Jesus, o Cristo e o Filho de Deus, todos os dias. Fazer dele o alimento que nos nutre na fé, a força de amor que nos move e a razão da nossa esperança contra todas as esperanças e todos os dias. O Natal, para além de um acontecimento querido por Deus, para além de uma celebração que nós precisamos de realizar e de uma fé diária que assumimos na vida, traz-nos também uma riqueza imensa de mensagens inspiradoras para a definição dos ideais que nos movem como pessoas e dentro da sociedade. Todos os textos bíblicos da celebração litúrgica desta quadra festiva nos declaram que Jesus veio para nós. Deus voltou-se para o seu povo com o olhar de misericórdia, viu a sua situação, compadeceu-se dele e enviou o seu Filho como Consolador e Salvador. Esta é a novidade da revelação cristã que encontra a sua realização plena no mistério pascal de Jesus Cristo, também esse realizado por nós e para nós. Neste gesto amoroso de Deus, encontramos a inspiração fundamental a dar o sentido às nossas vidas. Como Jesus veio para nós, nós temos a missão de nos pormos a caminho para os outros. A Virgem Maria, a primeira crente e a mais santa de todas as criaturas, entendeu também que era essa a sua vocação e inspiração, logo que cheia do Espírito Santo, aceitou-o pôr-se a caminho para levar Cristo aos outros e para ser ela mesma serva dos outros. Levantou-se e partiu apressadamente, diz o Evangelho de Lucas, porque é urgente ir ao encontro dos outros, viver para eles e levar-lhes como dom o próprio Jesus, o Salvador. Acolhamos, caríssimos irmãos e irmãs, esta atitude de Deus que nos envia, Jesus, que vem para nós. Acolhamos-la com uma grande inspiração do nosso Natal, com o desejo de que se torne a inspiração do Natal de toda a humanidade. Quando nos pomos a caminho dos outros, não há lugar para a guerra e tornámos-nos construtores de paz. Hoje, pedimos o dom da paz para o mundo, concretamente para a Ucrânia, onde o sofrimento e a morte são as manifestações maiores do fechar-se sobre si mesmos, de pessoas ou de povos. Quando nos pomos a caminho dos outros, não há lugar para o desespero no sofrimento, mesmo que ele seja grande e terminal, pois juntos havemos de encontrar forças e meios para que a esperança e o amor à vida prevaleçam sempre. Quando somos para os outros, não há qualquer lugar para formas de apressar a hora da morte, pois fomos criados para a vida. Quando nos pomos a caminho dos outros, encontramos juntos os caminhos para vencer as injustiças de toda a ordem, sejam a violência física ou psicológica, sejam os problemas da pobreza, sejam as intolerâncias para com o nosso próximo. formos-nos a caminho dos outros, como Jesus desceu à terra por nós, é o nome do amor, amor como força imperecível que recebemos de Deus e que queremos se torne o nosso único ideal de vida e, por isso, o nosso ideal do Natal de todos os dias. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL